Uma troca de reflexos Deu para entender que o volto que mudou Não se chama os complexos Enquanto vives ainda nada acabou Um silêncio distanto Sais como o vento e nem sentes a brisa Encontro-me distante Ficando com o vento ao tempo que não aviso Tu mudaste o meu pensamento 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 Que des voltas no tempo Só para que leias o meu pensamento E com este contratempo Recordas que ainda existe sentimento Histórias de loucura Nas quais são difíceis de alguém entender Para Alzheimer tu és a cura Porque a beleza não é fácil esquecer Contigo o tempo passou passageiro Pois já não sou mais o teu motorista Queixavas-te a ser pequeno e ligeiro Mas debaixo dos lençóis era o teu terrorista Em todo o amor encontramos sofrimento E muros na vida superamos a sorrir Mas não se compreende o teu argumento Se deixas e depois voltas-me a seguir Sigo em frente Sigo em frente Tens outra interação Sigo em frente Sigo em frente Já está conversado Sigo em frente Sigo em frente Quero estar-te expansado Sigo em frente Sigo em frente Tu mudaste o meu pensamento Tu mudaste o meu pensamento 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 Obrigado.